Fala galera, e no Internacional o futuro do técnico Diego Aguirre está muito próximo de ser definido e tudo se encaminha para uma demissão do treinador uruguaio, com o Internacional pagando uma multa de aproximadamente um milhão de reais para liberar Aguirre a retornar ao Uruguai. E muitos me questionam nos últimos dias, quem será o novo técnico para a temporada de 2022? E também muitas dessas perguntas têm a ver com o Eduardo Cudê, atual treinador do Celta de Vigo. Pois bem, eu fui me informar, fui me inteirar melhor sobre essa situação, especialmente de como está o momento do Cudê lá no Celta de Vigo. E eu conversei agora com a jornalista Paula Montes, que é setorista, ela é repórter jornalista lá da rádio Cadena Ser de Vigo, vive intensamente o dia a dia do Celta e todos os detalhes você vai saber agora. Agora, aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Já falei ontem nos dois conteúdos que preparei aqui no canal, faço o reforço no meio da tarde desta quarta-feira. Vale a pena chegar lá, apostar, se divertir, ganhar muito dinheiro, temos muitos jogos bons aí pelo mundo. E nesta noite, a grande decisão da Copa do Brasil na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Galo fez 4x0 no primeiro jogo, está praticamente com as duas mãos e meia na taça. E hoje, o Atlético vai tentar, o Paranaense, o milagre de tentar reverter essa situação. Mas convenhamos que é muito difícil. Aqui no link na descrição deste vídeo, eu vou deixar todos os passos para você chegar lá. É muito tranquilo, é muito fácil. Vamos todos juntos com a BetSport RS apostar, se divertir e ganhar muito, mas muito dinheiro, tá certo? Bom, pessoal, sobre Eduardo Cudê, que é o tema central deste conteúdo que estou preparando para vocês. O fato é que sim, ele tem aí um momento de instabilidade no Celta de Vigo. Ontem, o seu time lá, o Celta, que ele comanda, sofreu demais para se classificar a próxima fase da Copa do Rei. Ele venceu o Andorra por 2x1 somente na prorrogação. E na sexta-feira tem um jogo muito importante pelo Campeonato Espanhol contra o Espanhol de Barcelona em casa. Neste momento, o Celta de Vigo, estava olhando aqui na tabela de classificação, é o 14º colocado. Tem 17 pontos em 17 jogos, 4 vitórias na competição e também apenas 4 pontos do primeiro time que estaria caindo, que é o Cádiz, é o 18º, e lá no Campeonato Espanhol caem 3 clubes. E o Cádiz hoje seria a primeira equipe a disputar a segunda divisão do Campeonato Espanhol na próxima temporada. E procurando responder também aos questionamentos aqui de muitos torcedores do Internacional nas minhas redes sociais, seja Twitter, Instagram e também o Facebook, eu fui me aprofundar, fui me informar sobre qual é a situação de Eduardo Cudê no Celta de Vigo. O fato é que ele tem contrato em vigor e renovou recentemente, até 2024, e uma multa recisória de 10 milhões de reais. Isto é óbvio e é evidente que o Internacional, se tivesse aí o interesse, podemos dizer assim, de bancar no ato a multa recisória, mesmo que quere esse, o valor é muito alto e o Inter não fará isso. Podem tirar o cavalinho da chuva. E eu conversei com a jornalista Paula Montes, que é aí da rádio Cadê Nascer de Vigo. Ela acompanha o dia a dia lá do Clube Espanhol. E nesta conversa que tivemos, sobre este sonho do Internacional em ter o Cudê de volta, lá em Vigo ela me disse que não se comenta absolutamente nada do assunto, e eu questionei a ela se existe chance de Cudê ser demitido em caso de um resultado ruim diante do espanhol de Barcelona na sexta-feira. E ela me disse o seguinte, que essa possibilidade não existe e que mesmo com o momento que não é bom, especialmente no campeonato espanhol, não tem chance nesse momento de Cudê ser demitido do Celta. E esta é a única possibilidade que o Inter teria de tentar tirar Eduardo Cudê lá do futebol espanhol. Somente em caso de demissão do Celta de Vigo. Até nesta conversa com a Paula, eu tentei contatos dos dirigentes do Celta e ela me disse que... E essa é uma cultura que não é só no futebol espanhol. Em outros países da Europa também se faz muito isso. Os dirigentes lá são muito fechados. Para você aí tentar uma declaração de algum dirigente, presidente, diretor esportivo, que é aí uma nomenclatura muito utilizada pelos clubes na Europa, é muito difícil que aconteça. Mas, estou aí com o relato da Paula Montes, a repórter jornalista lá da rádio Cadena Ser de Vigo. E segundo ela, não há nenhuma possibilidade de Eduardo Cudê ser demitido do Celta de Vigo nesse momento. Pelo menos hoje, quarta-feira, 15 de dezembro, 4 horas e 32 minutos, o momento que estou finalizando aqui a gravação deste vídeo. Mas, claro, futebol é muito dinâmico. E se o Celta toma mais uma bordoada no campeonato espanhol na sexta-feira? Perde, podemos dizer assim, feio para o espanhol. Aí, meus amigos, e se ele for demitido, aí... Bom, o Internacional, ele vai com todas as forças, vai com todas as fichas apostadas para tentar o retorno de Eduardo Cudê em 2022. Mas, repito, reitero, que fique muito claro para você, torcedor colorado, que está me acompanhando aqui no canal. O Inter só vai se movimentar de uma forma mais... Enérgica, de uma forma mais... De uma insistência maior, somente se o Celta definir por demitir Eduardo Cudê. E, no momento, não é isso que vai acontecer. Mas, como eu disse, o futebol é dinâmico. E nós estamos atentos aí a todos os detalhes. E qualquer novidade, nós vamos trazer aqui no canal, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, hein? BetSport RS, muita barbada para você. A melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.